Tem coisas que acontecem, Sama, que a gente não entende hoje, mas vai entender depois. Eu nunca vou entender porque eu perdi a visão, Urias. Nunca. Um soldado cego é igual sal sem sabor. Só serve pra ser pisado. Não. Vão pisar se você deixar ser pisado. O senhor Ajé e a senhora Salima, eles não ensinaram isso pra você. Você sabe muito bem que o seu pai lutou até o fim das forças dele pra conservar aqueles campos, pra sustentar a família. Se tem um homem, um pai de família, que nunca desistiu, foi seu pai que se tornou o meu pai. Bem, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Eu não vim aqui pra brigar com você, eu só queria saber como é que você tá. Já vou andando. Espera. Espero, Urias. Ela foi a minha companheira. Mas agora não tem mais utilidade pra mim, Urias. Leva com você. E faz com ela o que eu faria. Me represente nos batalhos. Mas eu não sei usá-la tão bem quanto você. Então dê a quem tem afinidade com ela. E vá usá-la pra vencer as batalhas de Davi. Assim vai parecer que eu tô lá também. Fique tranquilo. Ela vai estar nas batalhas. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora.